Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog. Hoje é quarta-feira, já é a parte da tarde e eu vou vlogar pra vocês o que a gente vai fazer hoje. Eu já fiz bastante coisa na casa porque segunda e terça nós saímos bastante. A Estela foi num parque aqui perto da nossa casa, aquele que tem a piscininha, né? Que eu já mostrei pra vocês. Gente, ela tá muito cansada. Ontem vieram amigos nossos aqui da Bélgica também, passaram o dia com a gente, minha amiga e as crianças. E foi muito bom. Então, ela tá bem cansada. De manhã ela quer ficar mais em casa, acordou tarde. Então, eu aproveitei pra fazer algumas coisas. Olha só, já estendi roupa. Estendi essa roupa. E olha só onde eu coloquei ali algumas peças pra secar porque, pessoal, o clima aqui tá tão seco, tão seco. Gente, eu acho que tem semanas que não chove. Acho que deu uma chuva, assim, rapidinha, mas fora isso, deve ter semanas. Aí eu coloquei essa calça jeans aqui pra... porque eu acho que dá umidade no quarto. Eu descobri isso pesquisando na internet. Ainda quando eu tava lá no Brasil, uma época que tava muito seco. E se você deixar uma toalha úmida no quarto, que nem olha. Olha, essa aqui eu coloquei ontem à noite. Olha aqui, gente, ó. Seca, seca, seca. Porque o ar tá seco, né? Então, mesmo ligando ali o ar-condicionado, aí fica aquele clima seco, sabe? Aí eu ficava com o meu nariz todo ressecado por dentro. Então, agora eu tô fazendo assim. À noite eu coloco algumas toalhas. Olha aqui. Eu deixei esses pra ir dando uma umidade no quarto e depois à noite eu coloco mais. Gente, aqui embaixo já dei uma geral hoje. Já aspirei todo o chão da parte de baixo. Daqui a pouco eu vou ali doar esse sapato aqui, olha. O que que eu fiz, gente? Eu comprei uma sapatilha esses dias. Então, eu vou doar. Lembra aquele Keds que eu tinha? Tem um ano já que eu tô com ele. Então, eu tenho procurado fazer assim. Como eu tenho aquela prateleira, cada um tem uma prateleira pra sapatos aqui. Compra um, doa outro. Porque senão, não tem como, né? A gente acumula muito aqui. E eu gosto de ter só o que usa. Então, comprei essa sapatilhinha, ó. Achei bem fofa nessa loja aqui chamada Parfos. Ela é meio recente, essa loja aqui na cidade. E quando eu for doar ali no container, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, eu fiz isso. Tá organizado na medida do possível. Essa toalha aqui é limpa, eu tenho que guardar. Ó, a Estelinha queria dar oi pra vocês, gente. Fala oi, filha. Oi, amigas. Oi, amigas. E pelo mais... Antes da joinha, fala da joinha. Isso mesmo, dá joinha. Isso mesmo, gente. Estela tá aqui fazendo várias misturinhas que ela gosta de aprontar. Esse é o seu? É. Ela... A gente tá brincando de escolinha. Aí, daqui a pouco, nós vamos sair. Mas é assim, gente. Cada hora ficou uma baguncinha aqui. Mas ela tá de férias. É assim mesmo. Mas, ó, já dei uma organizada ali hoje. Já tirei o pó. Então, tá tudo sobre controle. Olhadinha nos banheiros. E daqui a pouco, a gente vai sair um pouquinho, né, filha? Pessoal, nós vamos ali na lojinha de usados agora. Ver se chegaram livros novos essa semana. Gente, olha só. Eu tô levando uma garrafinha d'água aqui. Que eu deixei ela no congelador. Por algumas horas. Porque tá assim, gente. Aqui tá muito, muito quente. Aquele mormaço, sabe? Hoje é o primeiro dia, depois de muitos dias, que tá nublado. Olha aqui como tá nublado, gente. Porque tava assim, céu limpo, limpo, limpo. Aquele sol tostante, sabe? Então, hoje tá um pouquinho mais fresco. Mas eu levo congelada. Porque aí não vai ficando quente a água, né? Na rua. Então, bora lá. Pode ir um pouquinho na frente. Que aqui tá bem tranquilo. Quando chegar lá pertinho da esquina, você deixa a mamãe na frente, tá? Depois a gente vai para esse lado. Isso. Depois vamos virar pra direita. Gente, eu guardei dois livros aqui. Um cofrinho e dois livros. Deixa eu ver como que você pôs na sua bike. Aqui o meu cofrinho, dois livros. E aqui dois livros. Ah, e tem mais na cestinha, né? E na cestinha tem três livros. Ok. Porque a Estela tinha... Quanto dinheiro você tinha, filha, da sua semanada? Dois euros. Dois euros. E deu pra comprar oito livros, né? Aham. Gente, nós chegamos agora aqui no mercado, no Audi. Eu já fui tramadinho, eu vou soltar aqui. Agora a Estela. Ela que vai levar o carrinho hoje, gente. Vamos lá fazer as compreensões. Segura aqui, segura aqui. A mamãe pode segurar aqui, ó, pra guiar o carrinho da criança. E pode segurar aqui também, filha, ó, que é mais fácil. Eu vou apostar a corrida. Só se você tem pressa, você segura aqui. Gente, olha só. Aqui você tem que pôr uma moedinha. Vamos explicar, filha? Pode ser de dois euros, cinquenta centavos e um euro. Isso. Você põe uma moedinha aqui, só que a gente tem essa específica do Audi. Depois a gente mostra pra vocês. Gente, por que eles fazem isso? Porque aí, esse carrinho é todo colado em idade. É. Porque aí a pessoa tem que devolver o carrinho pra pegar o dinheiro dela. Se ela deixar em qualquer lugar, ela perdeu a moeda, certo? Olha, gente, que potão de Nutella, pessoal. Olha, quatro euros e dezessete. Olha, são setecentos e cinquenta gramas. Não, quem falou que vai pegar doce? Nem, nem, nem. Ó, pegamos croissant. Agora eu só preciso hoje de pouquíssima coisa. Amaciante, um produto pra desentupir a pia lá, que a soda não deu conta. E que mais, filha, que eu falei? Nutella. Glutella, não. Agora eu não sei o que é que eu vou pegar mais. Olha, gente, essa é a parte de bebidas, ó. Vinhos. O Audi, ele é um mercado alemão também, pessoal. Ele é um mercado, assim, dos mais simples, né? Como eu mostrava sempre o Lidl pra você, né? Pra vocês, que eu morava perto antes. Agora eu tenho o Audi, de mercado, assim, de preços acessíveis, muitas marcas próprias. Por exemplo, olha, ele tem algumas marcas, eu vejo o Audi, que tem, ó, Nutella, Calvés. São tudo marcas que você encontra em outros mercados mais famosos, né? Famosos não, assim, que eles falam aqui das marcas mundiais. O Audi e o Lidl, eles têm mais marcas próprias. Olha, gente, tem até, ó, amaciante esse aqui, Robyn, é uma marca que você encontra nos outros supermercados, tá? Agora, por exemplo, esse Una é a marca daqui. A marca própria deles, que eu acho que eu nunca experimentei. Olha aqui, o Robyn, só que esse eu acho que ele não é concentrado, né? Olha, R$1,99 ou esse aqui. Ai, gente, desculpem, esse aqui não é, esse é o de lavar roupa, tá? Esse não é amaciante, é o de lavar roupa. Bom, amaciante, pelo que eu tô vendo, só tem a marca deles mesmo. Eu acho que eu vou experimentar, gente, ó, R$1,39 com um litro. Eu acho que eu vou experimentar, só tem essa opção ou esse daqui, olha, que é hipoalergênico. Os dois são o mesmo preço. Olha, ah, era isso que eu precisava. Aquele spray pra tirar mancha nas axilas das camisas, sabe? Então, eu tô passando shout ou eu faço vanish. Olha, eu tô vendo que eles têm o pote aqui, ó, R$7,50 gramas, R$1,99. Ó, que sim. Ó, contra manchas. Não sei, gente, algum de vocês já usou esse assim em pó? Eu acho que alguém falou que usava o vênish. Assim em pó. Por que que você tá empolgada aí? Por que que você tá rindo? Ah, quem falou que vai pegar chips? Vai ser. Quem falou que vai pegar salgadinho? Olha, gente, tem o Cheetos. Gente, Cheetos não é em qualquer lugar que acha aqui. E eu sinto muita saudade do Cheetos azul. Lembra, filha, que o azul era o favorito da mãe no Brasil? Mas o amarelo já tá ótimo. Aí eu acho que eu vou levar um, gente. O que você acha que ele a gente leva? Leva, 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 leva. Olha, gente, eu vou pegar também uma dessas toalhinhas aqui de limpeza, olha. Pra uma hora de uma pressa, assim. Mesmo que eu use bastante a toalhinha de pano com spray, né? Na hora de uma pressa eu gosto de ter essas toalhinhas umedecidas pra limpeza, olha. Vou levar uma dessa um negócio de desentupir a pia. Eu tô achando que não tem aqui, então eu vou ali no outro supermercado pegar. Ó, peguei o amaciante. Vou dar uma chance pra esse, pra ver como que é, né? Pessoal, olha como é bacana o áudio. Até, olha, uma mini geladeira. Como fala, acho que é frigo bar, né? Olha quanta coisa tem. Olha, filha, vem minhas flores. Ó, tem mais coisas desse lado, gente. Eu preciso ver. Ó, plantas. Tem bastante coisas, ó. Mesinhas, aparelhos eletrodomésticos, eletroles. Gente, tem aqui na gôndola da promoção. Esse aqui, ó. O amaciante concentrado, ó. Olha o do ursinho. Tá R$2,49. E tem... Olha, gente, eu tô com uma caixa dessa aqui, ó, de urro lá em casa. Ainda nem comecei. Comprei uma caixa dessa, ó, de 5 quilos por R$9,69. Isso aqui são todas promoções temporárias, tá, gente? Que não tem toda semana. Agora eu tô pensando se eu vou trocar por esse aqui. Em casa eu falo pra vocês. Porque esse ursinho, ele é bem famoso aqui. Deixa eu ver. Tem que pôr uma tampinha cheia pra minha máquina. Vamos ver, vou pensar. Tchau. Tchau. Olha, gente. Achei aqui o negócio de desentupir a pia, ó. Vou pegar esse daqui. Da marca do Jumbo mesmo. Foi um pouquinho, acho que um em 80. E agora eu vou ver aqui o de tirar mancha. O spray. Ai, tô vendo que o Shout não tem aqui hoje. Vou ter que ver de uma outra marca. Da outra vez eu peguei aqui o Shout. Gente, olha, gente, as marcas que tem. Acho que aqui eu já mostrei pra vocês, né? Ó, sabão em pó. Sabão em líquido. Ó, o Ariel, que muita gente gosta, né? Ariel. Ariel. Ariel branco. Não é Ariel, sereia, filha. Ó, compra dois, ganha um. Olha aqui, gente. Ó, o mesmo que eu acabei de mostrar pra vocês, não é? Lá no áudio, ó. 4,59. Gente do céu, eu vou conferir na edição, mas é o mesmo, né? Lá tá 2 e pouco. Aqui tá 4 e pouco. Olha só a diferença, né? De mercado pra mercado. Então, por isso que eu não compro tudo num só. Aqui, ó, o do ursino. É um colorido. É um parecido. As cores da Ariel é muito fofo. Olha esse amaciante próprio do Jumbo. Olha só que embalagem linda, ó. 2,19. Quero provar algum dia. Ai, que linda, dando um beijinho. É luiz? Gente, eu vou ter que levar esse mesmo, ó. Só tem esse. 3 euros. Mas ele vem com 500ml, só. E eu não vou na Action por esses dias, porque lá tem Vanish e tem o Shout, né? Mas como eu falei pra vocês, o Vanish, acho que ele é... O vidrinho pequeno, ele é quase o preço dos outros de 500ml, sabe? Então, por isso que eu tô tentando outras marcas. O Shout, eu gostei muito, né? O Patrick sempre usou o Shout antes da gente se conhecer. Então, eu vou tentar esse aqui, ó. Dr. Beckman. E vamos ver. Tem cara de ser bom. Depois eu vou falando pra vocês nos vlogs. A gente tá usando a Dolce Gusto agora. Porém, gente, eu tô achando as cápsulas bem mais caras do que o Senseu, tá? Olha, por exemplo, a... Cadê? Qual que eu peguei esses dias aqui? A Expresso. Aqui, ó. Um exemplo, vai. Essa aqui vem com 30, ó. 7,41. 7,41, gente. Olha só. Aqui vem com 16, tá? 3,99. Agora eu vou mostrar pra vocês a Senseu, que é a que a gente tinha, que a Karen deixou, né? Aliás, aqui, gente, agora essa, ó, com 36, 3,70. Tem essas promoções, ó, com 54 por 5,75. Ó, além de vir mais doses, ainda o preço é mais baixo. Então, gente, eu tô pensando em comprar um coador de café e fazer durante a semana, né? Então, eu já tenho ainda filtros de café que sobrou lá em casa. E... Só falta eu achar um coador, gente. Mas eu acho que eu tô até vendo aqui, não tem. Eu vou fazer isso. Eu vou deixar as cápsulas, assim, pra um fim de semana, sabe? Pra quando a gente tiver visita, porque eu tô achando muito caro. Olha a minha rosa nova que nasceu, gente. Olha que coisa mais linda. E eu acho que eu vou cortá-la logo, logo, porque elas estão secando, né? Com o sol forte que tá dando. Elas secam rapidinho. Então, eu coloquei algumas na mesa lá da sala. Vou pegar essa daqui também, porque ela tá muito linda. Ai, que cheiro bom, gente. Pessoal, e olha as hortências. Já estão a maioria secas. Olha só. Olha, essas são as novas. Porque o sol tem estado muito, muito forte, gente. E aí, elas estão ficando assim, sabe? As das vizinhanças também. Então, eu creio que logo, logo, elas já vão estar todas ressecadas. Olha! Ai, que diferença, né, gente? Mas estão nascendo novas aqui, graças a Deus. Então, acho que vai dar flor por um bom tempo ainda. Tá assim, olha só. Nós regamos ontem à noite. Mas olha como fica seco rápido, ó. Hoje à noite eu vou regar de novo. Gente, olha essa construção. Eu vou colocar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, acht. Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Um, dois, quatro, seis. Oito, oito, oito. Pessoal, quem lembra dessa minha orquídea Que eu comprei logo que nós voltamos aqui pra Holanda Olha só, gente Já tem duas flores novas É muito lindo esse modelo Eu amo os detalhes Dessa orquídea E olha só, vem muito mais por aí Então, tô mega feliz que tá na época agora E a Estela continua lá, né? Desmontando todo o sofá Dos cachepôs que eu pintei aquele dia Ainda não havia mostrado pra vocês, né? Onde eu coloquei Gente, eu amei, olha os detalhes Não parece assim Ficou uma textura maravilhosa, eu achei Parece um ponto de tricô, né? Sei lá E olha só essa orquídea que a Karin deixou pra mim Brotaram dois novos ramos Aí eu tô pensando, gente Será que se eu replantar ele pega? Eu vou dar uma olhada nos meus livros E quem souber, me deixa aqui nos comentários também E falando em livro Hoje, eu comprei mais esse lá na loja de segunda mão Olha só que livro recheado, gente Também ainda na promoção de verão Por apenas vinte e cinco centavos Gente, eu acho que eu vou sentir muita saudade Quando essa promoção de livros acabar Porque eu tô achando muito livro bacana lá Hoje nós conseguimos pra Estela também Um clássico da Cinderela Então toda semana tem livros novos Tá valendo muito a pena passar lá Um clássico da Cinderela Olha só, gente Essa planta aí parece ser a nossa violeta, né? Me lembrou muito da minha infância Porque assim, gente Eu era uma criança que pedia planta de presente Eu já tive violeta Já tive cravo Já tive pezinho de pimenta Eu tirava até foto com os meus vazinhos de planta E eu já vi um local onde vende violetas Aqui na Holanda E eu quero muito comprar Gente, eu vim aqui agora jogar o sapato O Patrick tá lá em casa já Eu vim sozinho Olha só como é, gente Tem vários containers, ó Por exemplo, esse é pra plástico Embalagem de plástico Deixa eu procurar aqui o de roupa Pra mostrar pra vocês Olha, pessoal Esse daqui, ó Você pode jogar Coisas de tecido, né? E sapatos Olha o que tá falando aqui, ó Em um saco fechado Então eu trouxe assim, ó E aí, o que você pode pôr? Roupas Que ainda são possíveis de usar, né? Sapatos O par junto Tecidos de casa, né? Cobertores Lençóis Lençóis Bolsas Cintos Cortinas Jogar somente roupas Não jogar lixo Ó que legal, gente Eles escreveram Em inglês Árabe Turco E holandês Pra vocês verem como a Holanda É bem Misigenada, né? E é isso aí, gente Aí você puxa aqui, ó Você puxa aqui Joga lá dentro E aí eles dão um destino E é isso Tem esse daqui Que é o do vidro, pessoal Olha Esse daqui eu já mostrei Na outra rua Que eu morava pra vocês Que é um sistema subterrâneo Você joga o vidro, ó Ó, tem alguns parados aqui Deve estar cheio Ele cai lá dentro Porque tem um buracão Aqui embaixo, né? E aí depois eles retiram isso aqui Com uma máquina Tipo um dust, sabe? Então é bem interessante também Gente, eu vou encerrar esse vlog aqui, tá? Então é isso, pessoal Muito obrigada por terem assistido A mais esse vlog Não se esqueça de se inscrever aqui Pra não perder os vídeos novos, tá bom? Gente, muito, muito obrigada Pelos comentários no vídeo anterior Onde eu falei sobre o meu novo trabalho Vocês são demais Vocês sempre me encorajam Me mandam mensagens positivas Muito, muito obrigada E pessoal, eu gostaria de avisar também Que virão alguns publis Algumas parcerias aí pro canal Yes! Nesses próximos dias Ou nessas próximas semanas E eu agradeço muito Quem assiste Quem participa Quem me apoia E se você não assiste Por exemplo Esses vídeos de quando eu recebo alguma coisa Que eu ganho Por favor, gente Assiste Porque assim Muita gente me pergunta Como pode ajudar no canal A única forma de vocês ajudarem É assistindo É clicando no like E vocês estão tão fofos Que tem gente Acho que umas três pessoas Nesses últimos dias Então só assistindo O vídeo E não precisem Quando é de viagem Eu estava até me questionando Eu estava até me questionando Se eu deveria continuar A maioria Mas se um dia sim Não precisar fazer uma escolha de conteúdo Eu acho que eu vou acabar optando Pelo conteúdo Pelo conteúdo que As pessoas gostam mais Então Assistam também Por exemplo O vídeo da Disney Ele está lá Eu sei que Nem a metade Assim Das pessoas que assistem Os vlogs Geralmente assistiram Então Quem ainda não viu Por favor Se quiser Vai lá Assiste Dá o seu like Tá bom Então é isso Chega de pedir coisa Né gente Porque eu tenho mais É que agradecer Mesmo a vocês Por todo Esse carinho Que vocês me dão E até o próximo Tchau, tchau Tchau